Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! E aí? O que você achou, meu anjo? Ai, meu Deus, gente! Fui... Eu tava esperando, você sabia, né? Pra aceitar seu convite. Jura? Tava esperando você estar com um cenário maravilhoso. Mas, ó, eu vou explicar uma coisa. Desde quando eu abri o canal, há três anos atrás, eu venho pedindo pra Jade, porque eu sou muito amigo do irmão dela, do Léo. Aí eu venho, Jade, vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar... Você não gosta muito de gravar, né? Não é que eu não goste de gravar, é que seu canal é um pouco já, né, polêmico. Aí eu sempre, eu não gosto de polêmicas. Tá. Esse resume bem. Então eu sempre dava aquela levitadinha. Ainda mais, tipo, agora... Então por que que você falou assim, não, eu vou no teu canal anunciar minha gravidez? É, gente. Mas agora, por exemplo, eu já tô namorando com o João, já tô bem tranquila, nada que me deixe um com medinho, tranquilo gravar. Não, aí aconteceu o seguinte, aí a Jade topou, falou assim, vamos gravar, isso já faz uns meses. Aí eu falei, Jade, vamos fazer o seguinte, vamos esperar que eu tô pra estrear o meu talk show. E como você nunca foi no meu canal, eu vou amar ter você na semana de estreia do meu talk show. E aí essa semana de estreia eu vou escolher a dedo, viu gente? Eu amo muita gente, vou escolher a dedo a Jade pra ela estar na semana de estreia. Porque eu realmente queria muito tempo no meu canal. É por isso que eu estava esperando, entendeu? Muito obrigado. Vamos lá, vou fazer com você 15 curiosidades, tá meu anjo? Tá bom. Primeira, tem alguma superstição? Então, eu não tenho nenhuma, eu acho que é uma bobagem, sabia? Não bobagem, você não pode julgar as coisas. Mas por exemplo, tem uma amiga minha chamada Nina, que ela vem em casa, tipo todo dia, porque a gente estuda juntos. Aí ela não deixa ela abrir a porta pra ir embora da minha casa, porque ela acha que se ela abrir, ela nunca mais volta. Ela não volta mais. Ou eu tô comendo, eu falo assim, Nina, passa sei lá o que. O sal. É acendo. Amiga, eu não passo sal, mas nem um pouco. Viu, gente, e eu só desculpo a superstição quando as pessoas vão falando. Amiga, sal é babado. Você pega sal, pelo amor de alguém, é babado. Sério? Não pega, juro. Gente, eu não sabia. Você passa debaixo de escada? Passo. Você tá louca. Não, onde eu estudo ainda tem uma escadona, aí... Você tá louca. Você tem que passar, gente. Jade, cantora pop favorita? Cantora pop, então, eu não sou muito do pop, mas sei lá, a Rihanna é considerada um pop, assim? É, a Rihanna é super pop. E ela, pra mim, é rainha máxima. Rainha? Máxima, máxima. Brasil. Do Brasil, putz, eu não acompanho muito, mas... Larissa. É, Anitta, pra mim, tipo... Eu tava falando de Manoela. Mas, Larissa, Anitta. Pra mim, tipo... Meu, eu conheci ela uma vez no Eventadidas, ela foi um amor, tipo... Ela é um amor. E acompanho, ela, tipo, se pode, assim, ela é muito, muito foda, eu acho. Como e quando foi seu primeiro beijo? Você tá com quantos anos? Dezoito? Tô com dezoito. Óbvio, eu tava esperando fazer dezoito anos também, ufa. Meu primeiro beijo, gente, acho que eu tinha uns treze anos, ou doze. Foi por aí. Foi naquela época que, tipo, é insuportável. Se você tem doze ou treze anos, ou tá naquela fase que todo mundo tá perdendo bebê, relaxa que vai passar. Porque é péssimo, gente, é uma pressão... Mas, amiga, se é péssimo pra você, que é linda, imagina quem não tem uma beleza comercial, digamos assim. Porque eu faço questão de exaltar que todo mundo é bonito. E a gente tem que ensinar as pessoas que todo mundo tem essa beleza. Só que eu consigo enxergar isso hoje, que eu tenho trinta anos de idade, né? Quando eu tinha doze, as pessoas de doze anos eram muito malvadas. Muito, gente! Aí você fica apontando os defeitos dos outros. E é um negócio de fazer bebê velho, nossa, já beijei. Sabe? É um negócio tipo assim. Então, eu caí numa pressão e sou muito seletiva, assim, sabe? Fé seletiva? Você já tinha namorado antes do João? Não. E o João me pediu em namoro, eu falei que não, depois ele pediu de novo. E aí eu falei que sim. Quando eu faço alguma coisa, eu tenho que ter certeza absoluta que, tipo, eu vou gostar, vai dar certo. Então, eu preciso ter a primeira pessoa pra eu beijar... Ai, eu não vi, então eu acho que a pessoa deu certo. Ela ter vindo demorou tanto tempo que agora rolou. Agora eu tenho certeza. Graças a Deus. Agora eu tenho certeza. E aí eu fiquei nessa. Aí eu fiquei com tanta pressão. Sabe aquelas baladinhas? Ai, tem tanta vergonha de falar. Sabe aquelas baladinhas que rola? Matinete. Matinete. Minhas amigazinhas, eu falei assim, eu vou nessa merda e eu vou beijar qualquer um só pra eu não ser mais. Perdeu, perdeu. E aí você foi e beijou um desconhecido. Eu fiquei, nossa, gente, que vergonha, assim, foi tipo... Maravilhosa. Não, mas aí pelo menos eu fui dormir, eu fui dormir e eu fui falar assim, eu sou outra pessoa. Não tem mais esse peso nas minhas costas, tipo, bizarro. Gente, para que isso vai passar. Não faça isso. Exatamente. Você falou de baladinha. Você bebe, ô Jodi? Meu... Agora eu adoro. Brincadeira. Agora, tipo, bebo assim, tipo, vai em festa. Em festa, assim, não é que você fica bebendo em casa, em festa. É, não, é de boa. Tá. O teu sabor de pizza favorito? Meu, eu não como. Eu não como, tipo, carboidrato eu não costumo comer, mas eu não como pão, arroz, hambúrguer. Eu, meta de vida, já de picô. É, alimentação já de picô. Mas eu não costumo comer. Você não costuma? Você não gosta de passar de feira, coxinha, risoles. Não, até que vai, mas tipo, não é o que eu mais gosto. Aquela coisa de... O que que é o que você mais gosta que eu falo? O que você gostaria de comer? Você mais gostaria, eu gosto de salada. Mas posso falar? Eu amo salada também, não é Jorge? Nossa, é um negócio que você come, você se sente bem, tá ótimo, sabe? Um negócio perfeito. É. Eu não gosto de comer outras comidas que eu acho meio pesado, assim, porque eu sou acostumada, né? Minha mãe é vegetariana, meu pai era atleta, meu pai era atleta, em casa só tinha comida saudável. Então eu cresci, assim, então não tenho... Quantos anos você ficou menstruada? Acho que 12 ou 13. Foi um tabu na época? Porque hoje as meninas ainda falam mais, né? Quando você tinha 12, você tinha vergonha de falar? Não, não tinha vergonha. Só uma vez que eu tava na escola e eu tava sentada na cadeira e aí desceu. Aí, meu, eu fui levantar meu olho e eu sentei na hora e falei assim, puta merda. Aí você chamou uma amiga? Não, eu queria morrer, porque aí sim, eu tinha muita vergonha, sabe? Aí, meu, eu chamei a amiga, aí coloquei uma mochila, eu fui no banheiro. Mas foi tranquilo, mas foi bem boa. Vamos lá, uma girl crush. Girl crush. Nossa, cara dela vir, pelo amor de Deus. Cara dela vir. Nossa, gente, vocês não estão entendendo. É assim... Você já ficou com menina? Não, nunca fiquei. Nunca. É... Uma vergonha que você já passou com o Gui. Tá, com o João. Foi assim... É que agora, meu, a gente tá com um ano e quatro meses. Então, meio que não tem mais vergonha. Você peida na frente dele? Sim. É tipo, muito tranquilo, né? Mas ok. Mas é sobre isso. Teve uma vez, a gente tava... Faz, não faz... Faz tempo, faz tempo. Foi ano passado até, eu acho. Eu tava sentindo umas pontadas muito fortes. Não, escuta. Muito fortes. Quando eu respirava. E eu tive uma infecção urinária muito séria já. Fiquei internada e tal. E que as dores eram bem aqui. E aí eu falei assim, meu Deus, voltou a minha infecção. Fui pro médico. Fiz exame de sangue, fiz tudo. E aí no mesmo dia saiu que era gases. E o João tava comigo. E aí ele falou assim, compra o remédio Lufthal que é... Que ajuda. Nossa, gente, eu fiquei a tarde inteira. Tipo, com os olhos do lado dele. E era, tipo, naquela hora que não era assim. Tipo, normal. Aí, nossa, cria... Foi muita vergonha. Ele não ria? Não, ele cria muito. É óbvio. Eu só, tipo... Eu nem tentava esconder. Eu só falava, olha, eu tô com gás, você já sabe. É isso aí, gente. Acontece. Mas deu vergonha. Deu muita vergonha. Quem cria mais? Ele ou você? Não sei. Eu já respondei. Acho que isso é eu. É porque eu como muita salada, pai. Pô, mas salada, essas coisas... Menina, eu como cereal, essas coisas, é o dia inteiro. É porque faz teu intestino funcionar. Exatamente. Exatamente. Chocada. Ó, qual é a melhor parte e a pior parte ser irmã do Léo? Olha, eu acho que a melhor e a pior são a mesma, até. Meu irmão, eu considero ele meu mentor, né? Pô, ele me trouxe junto com ele pra esse mundo. Ele me ensina praticamente tudo. Qualquer dúvida. Quando eu comecei, eu lembro do meu primeiro publi. Ele que respondeu o e-mail pra mim. Me falou como que era, como que funcionava. Tipo, ele que foi trilhando esse caminho e foi me ensinando. Então, esse é o melhor. E ele é muito carinhoso. Meu irmão é a pessoa que eu mais amo no mundo. É bizarro a conexão que eu tenho com ele. E a pior é que por ele ser mais velho e ter todo esse conhecimento, às vezes ele acha que eu sou uma porta. Sabe, eu quero fazer uma coisa, eu falo uma coisa e ele fala assim, Jati, eu não tenho tempo pra iniciar, sabe? Ele às vezes é um pouco... E eu vejo o Léo falando isso também. Não, ele é um pouco sem paciência às vezes comigo com umas coisas que tipo, eu não sei. Aí eu vou falar dele e ele fala, Jati, mas não é assim, sei lá o quê. Mas aí eu fico brava, sabe? Mas tranquilo também. Pra te irritar em 5 minutos? Pra me irritar em 5 minutos não precisa nem de 5. Acho que mentir pra mim ou... Eu odeio mentira. Não, e quando você já sabe a verdade, é tipo, nossa... Mas eu sou tão tímido que eu tenho ver... Eu tenho timidez em desmascarar a pessoa. Fico quieto e deixa ela achando que eu acredito. Não, e outra coisa que me deixa muito puta também é tipo, falsidade. Sabe, quando uma pessoa vem e fala mal de uma pessoa pra você, e aí você tá num momento e a pessoa é tipo um amor com a outra. Aí você fica de passão. Mas amiga, quando alguém vai pra você falar mal de alguém, pode saber que essa pessoa tá falando mal de você pra outra. Não, sim, é óbvio. Só que... Uma furada é você ser amigo de alguém que fica falando mal das pessoas. Não, e aí você já sabe que a pessoa é falsa, entendeu? É. Porque se não é pra você ela fala mal, e aí pra outra ela vem e fica fazendo... Uhul. O que você mais gosta do meu canal? O que eu mais gosto do seu canal... Nossa, eu não sei. Eu gosto muito daquele quadro lá também de achar um cara pra mulher ou vice-versa. Se encalhando. É, eu acho muito engraçado, gente. A pessoa com a venda, que aflição. É engraçado mesmo. Eu acho engraçado, acho bom. Bom, o que que você... Falar em desencalhando então... Quem que... Quem que... Quem que foi atrás? Você foi atrás do João ou o João foi atrás de você? O João foi atrás de... Vocês estudam juntos? Não. Deus me livre, gente. Não dá. O João... Eu ajudo muito ele na escola. Imagina se eu estudasse junto com ele, não dá. Ele ia querer que eu fizesse as provas e colocasse o nome dele. Já fez trabalho pra ele? Tudo, gente. Tudo. Não, eu ajudo muito. Eu ajudo muito. Eu gosto, porque eu sou também estudiosa e tal. Usei a faixa boa. Quem que conquistou o Camp? Foi ele, total. Ele te conquistou? Eu não dava bola pra ele, tipo... Mas você achava ele gatinho, já desde o início? Não, então. Tudo começou quando a gente... Quando... Ele soltou um boato quando ele tinha 13, 14 anos, novo. Que tinha ficado comigo. E aí... Mas pra que ele falou isso? Sabe Deus. Aí eu fiquei puta na vida. Porque eu odeio que é mentira. E mentira sobre mim ainda não dá. Sim. Fiquei muito brava. E aí... Eu não gostava dele mesmo, assim. Tipo... Até meu irmão já ia falar comigo... Na época, tipo... Jad, relaxa. Ele é um menino. E Deus, tipo... Não, não fala mentira de mim. Não sei o que. Aí eu já tinha essa. Aí ele começou a crescer, né? Aí eu também. Aí ele sempre tava curtindo minhas fotos. Ele começava a me chamar pra sair. E aí eu sempre, tipo... Não, não. Tipo... Várias festas que a gente chamava. Até porque ele ia pra festa, tipo... Muito grande. Eu não tava acostumada a sair tanto assim. E aí... Teve um dia que a gente ficou. E aí depois disso... Ah, que gracinha, mamãe. Mas eu ia bem a chance. Não me arrependo. Quem é mais ciumento? Acho que eu. Você é mais ciumento? Ah, eu sou. É que... Assim, tem um histórico, né? Ele tem um histórico, né? Ele tem um histórico de... Tipo agora no Teleton que ele apresentou com a ex dele. Você tem ciumento? Ah, não. Isso mínimo. De profissão, essas coisas. Mas ele tava com a ex, não fala. Ah, mas até aí ele beija ela na novela. Enfim, tipo... Ele beija ela na novela? Beija. Gente... Ô, Jade. Eu sou a pessoa mais ciumenta do mundo. Se o meu ex beijasse com a ex dele. Não, eu sou muito tranquila. Tranquila. Eu ia... Você gostaria que a cara beijasse na raiz dela? Mas é que... Não, é que você tem que entender que não é por escolha, sabe? Não, eu entendo. Ah, mas... Mas eu não entendo. Ah, não. Eu sou muito tranquila com isso. Em questão de profissão, eu sou de boa. Mas em questão de ciúmes, tipo... Eu sou ciumenta, assim. Tipo, sou preocupada, enfim. Tipo, ele já ficou com muitas... Ela é muito madura. Não, ele já ficou com muitas meninas. Então, sempre vão ficar espertas, né? Gente, vocês são o meu casal crush. Assim, vocês são muito lindos. Gente boas e queridos. Qual que é a tua profissão? Minha profissão. É estudante, por enquanto. Então, a princípio eu estudo, né? Você tá no terceiro? Tô, terceiro. Nossa, gente. Você forma esse ano? Esse ano. Você já sabe o que vai prestar? Meu, eu não vou prestar nada. Eu não consigo mesmo, tá? Você vai tirar um ano off? É muito difícil. Off, né? É muito difícil pra mim conciliar. Off. Eu viajo muito. Tá, então qual que é a tua profissão? Minha profissão... Eu sou influenciadora, criadora de conteúdo. E em breve serei empresária. Porque minha marca... Tá fazendo uma marca também? É um sonho meu. Tipo, approve. Não, não tipo approve. Vai ser uma pegada totalmente diferente. Não, tipo de roupa. É, sim. Eu fiquei um mês agora no Marangoni, estudando moda. Amiga, eu fui vendo as coisas. Eu me firmei em Marangoni, meu irmão. Também? Mas eu fiz uma faculdade de 6 anos. Nossa. Mas enfim, aí eu me apaixonei e tive muita vontade. Então eu vou criar minha marca. Mas minha marca vai ser outra pegada, assim. Mas tô muito feliz com esse projeto. Tá. Um vício. Um vício? Nossa, sabia que eu não tenho vícios? Você não tem? Não. Eu gosto... Tá, já sei o que é um vício. Tem uma rotina organizada. Eu tenho, tipo, um planner certinho que eu escrevo, tipo, tudo que eu vou fazer a cada dia. Por exemplo, esse atraso de uma hora que o Matheus deu, já cagou meu planner. Entendeu? Mas eu tenho um planner e todo dia eu coloco com horário, com sei lá o quê. Todas as coisas que eu tenho que fazer. Então eu acho que isso é uma coisa que eu só... Nossa, ela é mesmo. Porque ela vai atrasar 5 minutos, ela não dá uma mensagem uma hora antes. Mas eu vou atrasar 5 minutos porque o meu... Hoje é o dia das pessoas atrasarem você. Você viu? Porque o teu professor atrasou. Meu professor atrasou. Eu atrasei. Mas calma, tudo vai sair maravilhoso. Vai. Vai. Última pergunta. Galera, cutuca, comenta, compartilha. Faça muito amor e carinho pra vocês. Tem vídeo novo todo dia, a 1, a 5 e as 8. Não. Tá brincando. 3 vídeos por dia. Mas agora o talk show tá... Tá gostando. Tá gostando. Sempre gostou. Jade, presta atenção. Última pergunta. É. É... Da tua idade, assim, eu lembro que quando você namora, você namora já pensando no futuro, você acha que é um namoro... Como é que é namorar na tua idade? Porque é o sentido. Eu, na minha idade mais velha, com 20 anos, eu namoro já pensando, sei lá, num companheiro pra vida. Sim. Da tua idade, você consegue ter essa maturidade ou você nem pensa, só namora? Nossa, não. Eu não consigo pensar. Eu sou muito nova, né? Eu penso no agora, tipo... É porque eu acredito... Você não pensa em ficar noiva, nada disso? Ou pensa? Eu não quero nem ter filha. A princípio eu não quero ter filha. Eu não consigo imaginar. Eu gosto de viver um momento nesse sentido de relacionamento, sabe? Porque se você fica colocando expectativa no futuro, tipo, ah, eu vou ter que casar, ou, ah, eu vou terminar, você não consegue aproveitar o presente, sabe? Então, tipo, seja o que a vida quiser. Maravilhoso. Eu sou gay, Adri. Eu sou gay também. Até às 5, gente!